Durante a pandemia, foquei o meu trabalho naquilo que era mais importante, ajudar os pequenos municípios, aqueles que têm pouca estrutura. Trabalhei também como prioridade para atender os profissionais de saúde e os hospitais filantrópicos. E como reconhecimento disso, fui a única parlamentar paranaense que fiz parte da comissão de enfrentamento à Covid-19. Nos momentos mais difíceis da pandemia aqui no Paraná, Leandre esteve em Brasília lutando pelo envio de mais vacinas para o nosso estado. Mais medicamentos e sedativos e habilitação de mais leitos de UTI. Mais recursos para os municípios paranaenses e os hospitais filantrópicos. Mais valorização para os profissionais de saúde e de assistência social. Leandre foi autora do projeto que garantiu mais de 160 milhões de reais em recursos emergenciais para os idosos acolhidos. Porque sabia como esses idosos estavam em situação ainda mais vulnerável. Leandre, em seu compromisso com a infância, também garantiu que o auxílio emergencial fosse maior para as famílias que tinham crianças pequenas. Garantindo que não faltasse comida na mesa para os pequenos. Leandre também defendeu mais recursos para o SAMU, que teve papel fundamental no combate à pandemia. E estava há muito tempo com uma grande defasagem de investimentos. Mas além de tratar os efeitos da pandemia, Leandre também buscou encontrar soluções para o futuro. Por isso, Leandre apresentou o projeto que cria a Política Nacional do Cuidado. Uma grande estratégia nacional de saúde, com um novo olhar para as necessidades das pessoas idosas, das crianças, das pessoas com deficiência e das pessoas que precisem de cuidados contínuos. O sonho de Leandre é que nenhum idoso seja desrespeitado e fique sem cuidados adequados. E que nenhuma criança fique para trás. Podendo assim, todas sonharem com um futuro brilhante. Leandre também possui um futuro brilhante.